A Estação Comandante Ferraz, base militar e científica brasileira na Antártica, que foi destruída por um incêndio na madrugada do último sábado, será reconstruída. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff recebeu a notícia do incêndio com grande consternação, como diz a nota divulgada no último sábado pela Presidência da República. A presidenta também reconheceu a importância do trabalho desenvolvido no local e falou da disposição do país em reconstruir a estação. Ainda hoje, a Marinha deve divulgar um novo comunicado com informações da avaliação de danos, avaliação que está sendo feita desde sábado. Bom, só o inquérito policial militar, aberto pelo Ministério da Defesa, é que vai trazer as conclusões sobre as circunstâncias e os prejuízos do acidente. E esse inquérito tem um prazo de 45 dias para ser concluído. Só a partir daí, o governo federal vai poder tomar providências concretas sobre a continuidade do trabalho desenvolvido na Antártida. Bom, na madrugada de hoje, 45 integrantes da estação chegaram ao Brasil. Eles foram recebidos na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. É o que você confere agora na reportagem de Daniela Almeida. Os 41 brasileiros, entre pesquisadores e militares que estavam na Estação Antártica, comandante Ferraz, chegaram à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta madrugada, em um avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. Ao desembarcar, o sargento da Marinha, Luciano Gomes Medeiros, ferido quando tentava combater um incêndio, foi levado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio. Já os corpos do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do sargento Roberto Lopes dos Santos, que morreram no acidente, devem chegar ao Rio de Janeiro amanhã. Uma aeronave da FAB partiu hoje à tarde da cidade de Punta Arenas, no Chile, para resgatar os corpos e trazê-los ao Brasil. O ministro da Defesa, Celso Amorim, esteve na base aérea do Galeão, para receber os brasileiros. Celso Amorim lamentou as perdas de vidas e dos equipamentos da base brasileira na Antártica. Vai se fazer um estudo rigoroso do que aconteceu e, de qualquer maneira, será feito também o mais seguro possível. É um ambiente difícil, é um ambiente inóspito, é um ambiente sujeito a acidentes, que nós tentaremos minimizar da maneira mais absoluta. De acordo com a Marinha, aproximadamente 70% das instalações da base foram destruídas pelo fogo. O prédio principal da estação foi completamente atingido pelo incêndio.